O que é engraçado é matar os caras com essa granadinha, véi. Eu tô quase te escutando, 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 véi. O que é que tu trabalha, véi? O que é que tu trabalha? Ô, moça, esse daí é os boots que... eu te escutando... Eu ia contra ele e mentiu mal. 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10. Eu não me importo, bachaca. Mateus quer levar uma vara. E aí E aí E aí Há um Minha Malu Tá Então E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é nada Como? Não Convidei já O porra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pois eu também Sacana E os caras todos mandando eu trocar ela O que é isso? Neste Para te ficar rondo Não é seu ex squad Beleza mano Pode vir Cala a boca não caiu bota ele de novo eu não sou né botar ele aqui mas peraí bota ele de novo a primeira do dia bora ver se rende ver se rende alguma coisa não vou tirar não que eu to fazendo live é me multa lá no jogo o caí ali velho e aí 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 o carinho deslobou bem assim e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí morreu foi todo mundo já é onde brindham tá vai dar raiva vou ver na moral Ué, minha pia Cala a boca, Breno Uau Não, no meu lugar lá tem 4, no de matar só tem 1 É Agora logo, moço Porque senão não vai ter que pegar nem o meu nem o Matheus, não Pega a fama, viu Vai lá, moço, pega eu, Breno Passa direto, passa direto, vai correndo Pode ir Vai de queira que dá pra pegar Fechei, fechei, burro Que é isso, mano? Ah, não, mano Ei, moço, volta pro lobby Espera aí que eu vou voltar pro lobby É pra botar pra preencher, doido Só tá indo nós três Ah, já voltei Vou botar no C, oh, yeah Eu não Ah, energético pode Eu não Não É, não Eu não tenho arrependimento de nada que eu faço Ah, minha irmã, moço Minha irmã, eu tenho Eu tô ligando Mas eu não tenho arrependimento, moço Eu não vou me arrepender, não Não, não, tá de boa Aqui, moço, aqui é cheio de bucha Eu não tenho arrependimento Eu não tenho arrependimento Eu vou botar vocês Eu vou botar o cantor Opa, vamos para o baú. Não, não, não. Mentira que eu achei o baú. O que foi? O seu aqui não tem nada não. Sacana. O baú era meu aqui. O baú era meu aqui. você mesmo vai falar quer ver uma tática aqui ó começa a pompe aqui porque eu não quero não quero a tática você vai falar se desistir de procurar o baú foi para dentro de um quarto lá você não fez isso não bora caça boot mas que mateu mata tudo pode procurar o que você acha falar um boot com mateus lá corre 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 brilho tem lá mateus levando dano do boot vai morrer com o boot mais um lá com ela não sei nem se eu vou achar para mim tem um aqui mateus matou tudo já não tá não intér knife mim ataku ultima investimento em a em 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 O que você está fazendo? Você está meando? Eu gasto minhas balas no cara? Dá uma chupagem aqui por cima Vão me atirando aí Tem cara aqui Brent Tem um aqui comigo aí Tô indo Tô indo já Oh meu Eu quase morri pro boost Quanto fé Tem mais aonde Tem um aqui Brent Pera aí E 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 aí Tô E aí 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 Procura uma fogueira aí os caras. Ah achei um kit ali. Melhor que fogueira. Vai teu, minha vida tá descendo diabo. Eu vou usar agora. Aqui mano. Oi. Eu vou usar o kit agora viagem. Não vou mais. Vou guardar. Tem munição de sniper aí teu. Valeu viadinho. A safe os caras, a safe. Vai Breno. Não se mata aí pra me te carregar. Vai vai. Pode ir correndo. Vai correndo. Vai Breno. Pode ir que eu encarregue se tu morrer. Vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Vai não que a internet de Breno tá ruim. Vai. 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 o mateus vai morrer também brinca e não morreu não o mateus ainda não aguenta já vai chegando mais um teu tio tá pronto, deu ah, né eu não, tá diferente não, não homem, minha coluna tá doendo pra porra doida o brinca, se eu lhe pegar eu lhe espolo, na moral mesmo vou não vou não não tomando seu cú, brinca vou casar com o eriquinha, se eu ta ligado ai ai o casamento já é certo bora, só tem boot lá e uns caras de vez em quando não não, teu, bora lá eu vou cair lá eu vou cair lá marco lá pro meio, mas caiu tem mais brinca que não é se entombra com você por ai por favor o mateu ta chupando um, moço não ta vendo não mato mato rio 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 Use e pegue a arma, Breno, que eu vou pousar alto. Não é pra ir embora. Não é pra ir embora. já bora cair atrás dos boots aqui ó passou um aqui aqui ó aqui tá aqui tá aqui é bem nosso para ficar roubando aqui dos outros aqui ó e aí o que é o que é o fogueiro aqui brilho vem na fogueira vem na fogueira e na fogueira tem que ir pra tu aqui vem cá vou batizar o nome dessa cidade como cidade fantasma porque só tem embute bora trave mais eu sei só to luteando né velho olá 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 o que é o beijo 25 eu vou morrer porque eu vou morrer para boot é muito cara e minha munição de smg acabou a munição de smg brilho só eu mas brilho matou oito caras lança munição de smg e brilho eu vou pegar munição de smg brilho pega e de 12 também só um pouquinho valeu velho fique com deus aí eu vou ali vou buscar outro outro lute que eu matei outro boot ali matou quantos caras teu matou eu tô indo ó tiro brilho é tu tem bandagem aqui brilho tu tem slot vazio para levar aqui ó tem munição de 12 à vontade tem munição de 12 de boi se quiser eu tô em bastante aqui agora peguei dos caras lá bora pegar o barco que tem aqui ó tá tudo carregado já bora buscar mateus na roçada agora pega o barco bora pegar o barco ali na frente tem um barco ali na frente tem um barco se tu reiniciar a internet tu cai né mas quando tu termina essa partida tu reinicia é Breno da agora em diante não tem boot mais não vem Breno vem Breno mata essa navegação é só mate boots é não sei menino eu tô focado aqui no boot tá aqui tendo uma tatu aí e eu vou ir pra cima não é mesmo não é porra ae brenny, que deu não importa, pau brenny, confio, confio pega meu cartão e brenny, tenta pegar meu cartão tenta pegar meu cartão brenny vou brenny pega o cartão agora, corre, corre eu tenho kit lá onde eu morri leva o kit no lugar da vara leva o kit no lugar da vara sim, mas leva tem outro lá em baixo vacilei, deixei acusar caminha caminha pra ai brenny é mas matou 18 eu matei 4 é brenny, tem como trazer um sniper pra mim não? valeu brenny tô partindo aqui tô partindo tô partindo mas os caras aqui só na já sai da safe vem brenny você tá levando dano atalho ai brenny deixa eu ver deixa eu ver se eu acho um barco aqui brenny, pra ir buscar tu olha se tem barco aqui brenny olha se tem barco aqui brenny corre brenny corre brenny então vem correndo, corre tem barco aqui tem barco tem barco tem barco tem barco não tem barco segura dá pra vir eu vou esperar tu aqui brenny vem brenny Vem, 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 me dá caramba. Vai! Vai, vai, vai! Eu não tenho material pra subir tudo eu acho não, velho. Tem mais um aí não, Breno? Não corre. Não corre. Dá bandagem, Breno. Manda esse cara jogar em mim, viado. Gostei desse cara, velho. Para, gente, porra. Vai pela água não, doidão. Porque a água tá contra nós. E eu vou morrer, men. Vai. 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 É o cara lá na frente, porra! Vai levar um título sozinho. As armas do caralho, rapaz, porra nenhuma! Ah, a 3 do que? Vai na bunda! Bora, moço! Dá pronto logo nessa porra aí? Dá pronto logo aí, Breno? Quem iniciei a internet, Breno? Quem iniciei a internet, a bomba? Hã? Ai... Tô todo louco! Mateus, tô caindo do grupo, viado! Bora aqui! Caraca! Toma, cara! Tornando peida... Toma, cara! Eu não me arrepente, cae plan! Ósseis, mano! Só que não caí, velho! Por que? Ah, olha... Se você... Agora nós jogamos bem, como é nóis?